Bom, para nós brincarmos às pistas da Blue, nós temos que encontrar uma... Pegada! Sim, tem razão, uma pegada, porque essa é a primeira... Pista! Pista e depois apontamos-a no... Bloco! São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar uma pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco. São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Sabe o que fazer? Vamos sentar na cadeira de pensar e... Pensar! 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 Vamos ter calma e saber como vamos procurar. Não há tempo a perder. É o que vamos fazer! Ei! Foi-te fazer-te meter-me! Uh!